Te conta, aquele moleque. Ô garoto, tá indo pra algum lugar? Vou descartar o lixo. Tá, mas eu não tô vendo o lixo. E esse chapéuzinho aí novo, hein? Se estiver saindo, eu vou te acompanhar. Não será necessário. Só tô dizendo porque não é seguro sair por aí sozinho. Eu disse que não será necessário. Isso não é relacionado a vocês. Tá sendo incômodo. Eu não tô dizendo que vou te acompanhar só porque não tenho nada pra fazer, entendeu? Eu já disse, isso não será necessário. Se me acompanhar, será dividido em dois. Até mais! Não foge, não! Ele me deixa tão puto. Então que se lasque. Se você sentar, juro, não vai se arrepender. Se você se apaixonar, eu faço o mesmo por você.